Queridos irmãos e irmãs, neste novo começo de semana, quero compartilhar palavras de bênção e motivação com todos vocês. Segunda-feira, muitas vezes vista como o início de uma rotina, pode ser uma oportunidade de renovação. Lembrem-se de que cada dia é um presente divino e cada semana é uma página em branco que vocês têm o poder de preencher com amor. Compaixão e alegria, que a luz de Deus brilhe sobre vocês, guiando seus passos e iluminando cada desafio que enfrentarem. Tenham fé no caminho que Deus traçou para vocês e saibam que Ele está sempre ao seu lado, fortalecendo-os. Que esta semana seja abençoada e repleta de oportunidades. Encontrem a motivação na certeza de que Deus tem um propósito para cada um de vocês. Creia que a segunda-feira será o ponto de partida para uma semana cheia de realizações, aprendizado e crescimento espiritual e coragem para enfrentar qualquer desafio, pois Deus é maior do que qualquer obstáculo. Que Deus os guie e lhes dê força. Amém.